Vou-me embora pra Passárgada, Manuel Bandeira. Vou-me embora pra Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora pra Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente, da Nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água pra me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora pra Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro, de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcalóide à vontade. Tem prostitutas bonitas, pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora pra Passárgada. Terei a mulher que eu quero saudar. Hãi a mulher que eu tenho! Legenda Adriana Zanotto